E aí, galera? Boa ou não? Boa ou não? Na verdade, não tava bom, tava tudo ótimo quando o assunto era CPI que, sabe-se lá porquê, resolveu ridicularizar a si mesmo essa semana. Porém, de repente, não mais que de repente, aquela musiquinha chiclete que custou sair da sua cabeça voltou com força total. Ministro, Alexandre de Moraes! Mas não era suficiente ter a careca brilhante do Xande nos holofotes de novo. A gente sabe que a sua bilha está treinada. Você já começou a controlar os ácidos estomacais após quase três anos de ativismo judicial. Eles precisavam dificultar as coisas pra você, elevar o nível. E foi aí que entrou em cena Kim Cata Coquinho e a Miss Pig, mostrando pra você que bebeu demais no Réveillon do ano passado, que passar vergonha em público é algo que, cedo ou tarde, todo mundo vai experimentar. Poderíamos parar por aí, o que já estaria de muito bom tamanho pra compor o espetáculo circense. Mas enquanto você tava distraído com a CPI, com canhota saindo do armário e o novo inquérito com roupa nova do seu Xande, Barroso teve que dar seus dois centavos pra fazer seu nome ficar cravado no lado negro do seu coração. E como cobertura mofada de todos esses ingredientes de um bolo indigesto, nós vamos entender tudo o que rolou na CPI essa semana, que continua não saindo como esperado, porque a verdade, cedo ou tarde, sempre aparece. Sim, galera! É vídeo de resumão! Então, meu povo, tá gigante. E eu acredito que muitas coisas você já até saiba. Mas a pergunta mais importante é... Você entendeu tudo o que aconteceu? Você percebeu por que elas estão descontroladas? A única defesa contra as narrativas é a informação. E se você tá cansado de fazer papel de Dória nessa vida, separa a Jujuba, fica confortável. E bora lá! Vim aqui pra contribuir com a condição de testemunha sobre o relatório da CPI, vossa excelência, que foi investigado pelo meu relatório. Vossa excelência e sua família são acusados de desviar 260 milhões da saúde. E por isso, vossa excelência está me atacando. Fale a verdade, senador. Galera, Dia dos Pais é mês que vem. E desde que o mundo é mundo, nas datas comemorativas, os presentes ficam, obviamente, mais caros. Por isso, se você quiser adiantar o presente do seu PAPS, a minha indicação vai ser o livro do Fiuza! Fake Brasil, que eu te garanto. Não tem como ele não gostar. O que, na verdade, não tem como alguém não gostar. Com 35% de desconto, ele tá saindo a R$28,18. Mas pra quem gosta de kit completo, tem o Fake Brasil e Destruindo Fake News, saindo a R$47,49. Presentão pro seu PAPS e mais informações para a nossa população. Tenho dito. Pra quem se interessou, os links vão estar fixados aqui nos comentários. Então, eu vou mostrar pra vocês os acontecimentos da semana em ordem cronológica pra que vocês consigam entender o porquê as reações estão cada vez mais elevadas. E cada vez mais, eles estão menos preocupados se o processo tá aparentando, de fato, ser democrático. Parece que a operação Tudo ou Nada está em execução. E antes de ser acusada de espalhar fake news, fui eu que criei essa teoria baseada nas vozes da minha cabeça. Mas, principalmente, o que os meus olhos enxergam. Segunda-feira, 28 de junho. Lewandowski anula provas de leniência da Odebrecht contra Lula. E a decisão do ministro do STF vale para a ação que o ex-presidente responde sobre a compra de terreno para a nova sede do Instituto Lula. Nesse processo, Lula é acusado de receber 4 milhões da Odebrecht. E as provas anuladas, só pra refrescar sua memória, são e-mails do próprio Marcelo Odebrecht, onde ele diz O italiano, que é o Palocci, disse que o japonês, que é o Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, vai lhe procurar para um apoio formal a um instituto de 4M. 4 milhões. Não sabe se todo este ano ou dois esse ano e dois no outro. Vai sair de um saldo que o amigo do meu pai, que é o Lula, ainda tem comigo de 14. E o mais interessante é que o Instituto Lula literalmente passou recibo. E tá aí o recibo que eles fizeram no valor de 4 milhões. Então, Lewandowski disse que nada disso aí tá valendo mais, viu? E é como se simplesmente não existisse. Ou a justiça vai fazer de conta que não viu. Voltando para os assuntos de segunda, enquanto Lewandowski tava livrando a cara do Lula mais uma vez, o relator do voto auditável na Câmara, Felipe Barros, tava contando pra todo mundo que nós usamos a primeira geração de urnas. E de novo, apenas nós, Brasil, Butão e Bangladesh utilizam esse modelo. O resto do mundo evoluiu e nós ficamos pra trás. Felipe Barros mostrou que na época que as nossas urnas foram construídas, nós usávamos celular tijolão, máquina de escrever, e o povo mais rico já tinha acesso aos moderníssimos disquetes. Pois é, né, menino? Mas há quem diga que evoluía um retrocesso. Porque Bluetooth pra quê? Quando se pode ter um toca-fita, que a gente volta a fita com caneta. Né? Enquanto Felipe Barros lutava pela evolução do nosso processo eleitoral, que dará mais transparência ao símbolo da nossa democracia, Alexandre de Moraes estava articulando uma reunião de partidos contra o voto auditável. E essa articulação é pra que o voto auditável não passe e essa questão não vá pro STF. Onde eu acho que seria muito problemático ir contra a vontade do Congresso sem causar uma ruptura institucional. Então é melhor articular, né? Articulemos! Agora, o fato interessante, porém gravíssimo! A Folha disse em sua matéria que durante o jantar articulado por Alexandre de Moraes, meu amigo pra vida toda, não esquece disso, seu Xande, ele teria afirmado a Bruna Araújo do PSDB, Baleia Rossi do MDB, Orlando Silva do PCdoB e a Paulinho da Força do Solidariedade, que essa bagaça não era pra chegar no Supremo. Porém, olha só que coisa, meu povo! O STF tá há mais de um ano, porque essa matéria é de fevereiro, tentando notificar o Paulinho da Força que foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro. Paulinho da Força conseguiu ser localizado pra estar numa reunião organizada, segundo a Folha, por um ministro do Supremo, mas não consegue achá-lo pra fazer a justiça ser cumprida, mesmo com a sua assessoria dizendo que ele tá ocupando o mesmo gabinete há 14 anos. Gente, isso é incrível! Já na ala feminina do Supremo, Rosa Weber contribuía também com seus dois centavos, determinando a quebra de sigilo do advogado da Precisa Medicamentos. Denúncia baseada em Luiz Miranda, que não apresentou nenhuma prova. O negócio é que até hoje os advogados do Adélio, sabe-se lá quem tá pagando, continuam dormindo os sonos dos justos. Assim, bem na nossa cara. E enquanto a população começa a demonstrar carinho por Barroso em restaurante no Leblon, por ser contra o voto ao ditável, Renan Calheiros procurou ministros pra tentar evitar derrotas da CPI no Supremo, dizendo que quando o ministro tem uma decisão contrária da CPI, eles atrapalham o andamento das investigações. Tipo assim, né? Quem é Renan Calheiros com um caminhão de processos no Supremo, falando pro Supremo parar de atrapalhar os planinhos dele? Mas Renan é o Todo-Poderoso porque ele próprio, que uma vez ao receber do próprio Supremo a ordem de deixar a presidência do Senado, disse, não, obrigado. E isso tudo foi só na segunda. Terça-feira, 29 de junho, dia de CPI. O depoente era o deputado estadual Fausto Júnior, relator da CPI do Amazonas. Começamos com Omar Aziz nervosíssimo, e o povo disse que ele ficou sentido por conta de um arrancar-rapo seguido de expose, que eu e ele tivemos lá no Twitter na noite de segunda, viu? Foi lindo. Mas eu tenho pra mim que ele sabia que o seu falso ia expor os troços tudo dele lá no Amazonas, e que o negócio ia feder. E ele tava certo, menino, o troço fedeu. Agora, respondendo a pergunta de V. Exª, peço, por favor, que me garante em relação à indagação do senador Omar Aziz. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. Ah, o senhor propus e não foi aceito? Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. Mas o certo era pra ser indiciado, inclusive, o governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde. Mas algo muito importante, além do expose do Omar, rolou naquele dia. Tivemos o início do racha do G7. E isso aconteceu porque quando o deputado falso começou a falar sobre as corrupções apontadas lá no Amazonas, pertinente ao governo do Omar Aziz, ele não quis segurar esse B.O. sozinho e jogou pro colo de quem? Eduardo Braga. Também senador por Amazonas. Ele tem que saber, ele tem que estar no relatório. Senador, vossa excelência para os 50 milhões de reais de processos denizatórios, senador. Processos absolutos. Não, 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 não fui eu não, só um minutinho. O senhor não veio aqui pra mim acusar. O senhor tá aqui como testemunha. E o senhor se comporte, se comporte, se comporte. Não, peraí, só um minutinho, deputado. Só um minutinho, deputado. Não fique nervoso, calma. Calma, deputado, calma. Nós vamos chegar ainda, em 50 milhões, nós vamos chegar lá. Eu só quero saber, aliás, todos os senadores que estão nos vendo agora, o que o senhor achou do meu governo em 2011? Cadê no relatório? Pega o seu relatório aí e leia. Procure em 2011. O que o senhor escreveu? Senador? Não, não, não. Não, pelo amor de Deus. Senador, eu tenho que responder a sua pergunta, senador. O senhor tá sob juramento. O senhor não deixa eu responder. Foram pagos um bilhão e meio de reais em processos indenizatórios. Esse é um problema que vem desde 2011. Não, não. Desde 2011. Na época do Eduardo. O meu governo não teve indenizatório. É, o teu secretário só teve o mesmo meio, rapaz. Não, 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 não. Amar, por favor, por favor, não, não, não. Não, no meu governo não houve pagamento de verba indenizatória. Não havia pagamento de verba indenizatória. Pode mandar fazer a consulta. Tá, mas essa parte aqui é a mais legal de todas. Agora, foi pago um bilhão e tal, tudo bem, de processo indenizatório. Onde está no relatório isso? Está na página... Não, isso aí é o relatório. Está na página 103 e 104. O que? Está com esse pagamento que o senhor está me perguntando. Sim, mas não, não, tudo bem. Deixa eu só te explicar. No relatório, vossa excelência fala no relatório sobre 2011, 2012, 2013? Falo. Onde está? Na página 103 e 104 do relatório. Só fala sobre pagamento de indenizatório. Só. Ok. Onde é que está no relatório? Está aqui, ó, na página tal. Ah, mas isso aí é só o relatório. Vai caminhando no relatório, é? Bicho. Seu Omar deveria ter ouvido o ex-prefeito de Manaus que disse pra ele não ser presidente da CPI porque muitas coisas viriam à tona. Não ouviu? Deu nisso aí. Mas acredite você ou não, pra salvar o próprio traseiro, Omar Aziz acabou fazendo uma defesa do próprio presidente Bolsonaro. O senador Omar, só pra concluir o raciocínio, senador Renan, porque o senador Omar disse que no caso dele como governador não era o ordenador de despesa e, portanto, não teria que ser indiciado, como outros também, em outras circunstâncias. Não, eu só... E mais, senador Mago Rogério, a genitora dele aprovou minhas contas. Não, não quer... Não, é assim, sim, 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 sim. A questão lógica aqui é o fato de que quem é o ordenador de despesa ou não? Vossa Excelência disse que não foi o ordenador de despesa. A mesma lógica que ele sustenta aqui, na CPI, não vale pro presidente da república. No caso do presidente da república, querem atribuir a ele a responsabilidade de tudo o que acontece nas minúcias do Ministério da Saúde. Veja que hoje está sendo um dia muito importante. Vocês entenderam? Omar disse que não é culpado porque ele não era o ordenador de despesas. Então ele não tem culpa do que o povo fez. Mas, no caso do presidente Bolsonaro, a culpa é dele. Prendam ele, super pedido de impeachment. Não, desculpa, gente, isso aí é mais pra frente. Aí, vendo que o depoente ia entrar com a vara no traseiro de seu amigo Omar Aziz, Renan Calheiros, relator, decidiu que não ia mais fazer perguntas pra não dar a oportunidade do depoente expor mais ainda o seu azia. Fazer qualquer pergunta sobre o período do enfrentamento da pandemia. E no caso do Amazonas, especificamente. Eu tinha feito um elenco de perguntas. A esta altura, eu vou prejudicar todas as perguntas. Porque nós estamos aqui, incrivelmente, discutindo 2011. Quer dizer, efetivamente, esse não é o meu papel como relator. Menino, só que o plano de Renan foi pras cucuias quando o presidente da CPI, o seu azia, teve a brilhante ideia de ameaçar de prisão o depoente, que, obviamente, não ficou calado. Senador, eu tô sendo ameaçado. Eu tô sendo ameaçado, senador. Como é que é? O presidente. O senador, eu tô sendo ameaçado. Eu tô sendo ameaçado, senador. Só fica um advogado aqui, por favor. Presidente. Só um. Presidente. Presidente. A outra pode ser pra ele, por favor. Eu tô sendo ameaçado, senador. Presidente, eu acabei de ser ameaçado. Eu acho que não chega a trás. Vossa Excelência agiu. Primeiro que não há... Eu falo do seu governo e o senhor me ameaça de prisão, senador. É isso? O senhor tá vindo pro Brasil todo? O senhor é você, senador. O senhor é você, senador. O senhor é você, senador. Eu, senador, tô falando a verdade. Eu acho que esse que é o problema. Eu falo do seu governo e o senhor me ameaça de prisão, senador. É isso? Sim, deputado Fausto. É isso. Mas já era, filho. O estrago já tava feito. Depois disso tudo, o Omar não conseguiu mais manter a calma e muito menos fazer suas piadinhas. Porque, né, ele é um piadista, seu Omar. Ninguém nega. Em todo momento que podia daquela sessão, o Omar usava pra tentar se defender porque ele sabia que a gente tava vendo. E que o povo do Amazonas também estava. E lembrando que nas eleições de 2018 ele teve apenas 8% dos votos. Quanto mais ele mexia, mais pedia. Eu vou provar na CPI pra acabar com a brincadeira de fazer de conta que faz uma CPI e não indicia o governador. Senador? Quem é o senhor pra falar de doença? Eu sou, eu sou, eu sou senador. E você é acusado de receber quinto? Presidente, por uma questão de ordem. E nesse vídeo que eu acabei de passar, ele se mostra hiper indignado porque o deputado falso não indiciou o governador Wilson Lima lá do Amazonas. Então, eu não entendi o xilique do Omar porque... Então, faz com que o relator, o relator não indicie o governador. Senador? É isso que eu estou afirmando. Senador, vossa excelência aliado do governador, quer me acusar disso, senador? Você só me coloca aí uma coisa. Veja só, senador Eduardo Braga. Vossa excelência me calunia. Peraí, eu não tô lhe caluniando, eu tô lhe investigando. Só um minutinho. Vem. Gagueja mais que tá pouco, seu Omar. Não foi apenas o deputado falso que contou pra todo mundo que você era aliado do Wilson Lima. Porque a dona Natuzaneri já havia dito. E mais, ela disse que após ser convocado pela CPI, a sua CPI, ele foi lá na sua casa tomar um suco de maracujá. Tá, o suco de maracujá foi coisa minha porque quem não gosta de suco de maracujá? E se você até hoje não entendeu exatamente o que aconteceu no Amazonas com o escândalo dos respiradores comprados em loja de vinho, Meu filho, é agora que você vai entender. Prepara sua bilis. Eu vou lhe explicar de forma resumida como funcionou essa questão. Foi um processo indenizatório também, não foi licitação. Meu Deus do céu. As compras dos respiradores foram feitas através de uma empresa que foi totalmente direcionada, que foi a empresa Sonoar, que detinha já esses respiradores. Essa empresa, ela pertencia ao esposo da então secretária de comunicação. Para que não houvesse, para de uma forma de blindar essa empresa, essa empresa, a Sonoar, vendeu para a loja de vinhos, que é a empresa FJAP, e o Estado fez um processo indenizatório para comprar da FJAP. Para o senhor ter uma ideia, nós identificamos na nota fiscal que esses 28 respiradores foram comprados por cerca de um milhão de reais, a Sonoar vendeu para a loja de vinhos por dois milhões e meio, e a loja de vinhos vendeu para o Estado por três milhões. Meu Deus do céu, presidente. Sendo que essa compra, a FJAP comprou da Sonoar três horas da tarde e vendeu para o governo do Estado às dezessete horas. Aproximadamente. Mas olha, olha. Olha, olha, presidente. Quem entregou os respiradores para o Estado foi a Sonoar. Não foi nem a FJAP. Olha, 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 Brasil, o que nós estamos vendo aqui. E enquanto a gente estava se distraindo com a expose do Omar lá na CPI, seu Fernando Henrique Cebozo atacava o voto auditável dizendo, aspas, o sistema eleitoral, depois que o voto passou a ser sem papel manuscrito, funcionou bem. Para que mudá-lo? Por bons motivos, não parece ser. Fecha aspas. Seu Cebozo, dois pontos para te desmoralizar, tá? O primeiro é que o senhor ou finge demência, porque não tem nada de papel manuscrito no voto auditável, ou então o senhor está agindo de má fé nessa falsa informação. Segundo, se o senhor realmente acha que o voto dessa urna é tão seguro, por que que em 2002 o senhor sancionou uma lei que obrigava o voto impresso nas eleições? Hein? 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 Se a urna é tão segura, por que que o PSDB em 2014, 2014, pediu a apuração dos votos por acreditar que o resultado das eleições estavam errados? E mais, foi o próprio PSDB que disse que não é possível fazer a auditoria e pediu o voto impresso para as próximas eleições. 2014, seu Cebozo. 2014. O que será que fez o senhor mudar de ideia? Será que foi o Bolsonaro ter sido eleito e vocês estarem se borrando de medo de uma reeleição? Eu, euzinha que acho que sim. Foi também na noite de terça-feira que a Folha soltou a bomba com cara de peidinho sobre a Davat e a corrupção no governo Bolsonaro. Mas isso a gente só vai aprofundar no dia seguinte. Quarta-feira, 30 de junho. Antes de eu entrar numa forma profunda no assunto da Folha, eu não sei se vocês lembram que a dona Carmen Bruxa tinha dado 5 dias para que as onças explicassem o porquê colocaram em sigilo o processo no Pazuello. Passados 5 dias, as onças responderam. Por que não é da sua conta? Em mim é livre adaptação. Eles disseram que isso é assunto deles e que o sigilo de 100 anos está previsto na Constituição. Então, dona Carmen, não fica triste não. Em 99 anos, a senhora, o PT, o PCdoB, o PSOL e o PDT, que foram os partidos que fizeram a senhora pagar esse mico, terão acesso ao processo, tá ok? Só ter paciência. E ainda antes de falar do peidinho que a Folha soltou, o antagonista, Via Cruz Soé, resolveu entrar na briga e deu aquela marca de freada na cueca, soltando a seguinte matéria. Exclusivo, Luiz Miranda relata que, em reunião com o líder do governo e lobista, recebeu oferta de propina para não atrapalhar negócio da Covaxin. Só que o que começa errado não tem como dar certo. E foi ali que Luiz Miranda, o próprio... Respondeu ao post da matéria da Cruz Soé, dizendo... Abre aspas. A revista Cruz Soé é responsável por suas matérias e certamente arcará com o que escreve. Não quero ser usado para criar narrativas e volto a afirmar que todas as minhas conversas com Ricardo Barros foram republicanas e não vou me pronunciar sobre fatos que não posso provar. Fecha aspas. Depois de ter desmentido a Cruz Soé e a gente ter printado, o Luiz Miranda... Foi lá e apagou o post. Porém, ele faria um novo vídeo detalhando tudo mais tarde para novamente se contradizer em seguida. Eu sei que é confuso, mas calma que a gente já chega lá. Então, beleza? Vamos falar da matéria da Folha. E você tem que prestar muita atenção em tudo que eu vou falar aqui porque o que rolou na quarta é mega importante para você entender... Para você entender o que aconteceu na sessão de quinta lá na CPI. Exclusivo. Governo Bolsonaro pediu propina de um dólar por dose, desvendedor de picadinha. Representante da empresa Davat afirmou a repórter Constança Rezende que proposta partiu de Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Na própria matéria, eles falam que seu Luiz Paulo Dominguete ofereceu 400 milhões de doses da AstraZeneca ao seu Roberto Dias, que teria, então, pedido propina. E foi assim que começou a saga da desmoralização. Nós avisamos? A gente tentou avisar, viu? A internet começa, então, a bancar o Sherlock Holmes para entender o que foi que a Folha jogou no ventilador. E logo de cara descobrimos que seu Roberto Dias foi indicação da era mutreta, que é do DEM, que teria acatado a sugestão de um ex-deputado também do DEM, seu Abelardo Lupion. Depois eu vou passar para o Roberto para ele explicar com detalhes como é que está sendo a operação abastecimento e a operação de produção de equipamentos dentro da indústria nacional, já que esse foi um trabalho que o Roberto desempenhou com muita maestria. Também mais um membro de excelência e técnico. Mutreta, que estava já com o nome nos Trends Topics, obviamente se manifestou e disse que, tipo assim, o currículo do cara era muito bom, uai. Em resumo, contratei porque ele era competente. Se ele fez maracutaia, aí eu já... Tem culpa nenhuma, hein? Fazer o quê? Enquanto a mídia especulava e extraía o máximo que podia daquela narrativa que eles sabiam que iria cair, nós levantamos todas as informações necessárias para que a sociedade num todo pudesse se dar conta que as testemunhas a serem ouvidas da CPI poderiam não ser testemunhas e sim pessoas que aplicam golpes em vários lugares do mundo. Primeiro nós levantamos que a diretoria da AstraZeneca afirmou por e-mail não existir intermediário em nenhum lugar do mundo e disse mais... Depois, o próprio G1 colocou lá no fimzinho da matéria que especulava possível corrupção no governo Bolsonaro o seguinte... A TV Globo, a Davat, com sede nos Estados Unidos informou ter sido procurada por um de seus representantes no Brasil para que ajudasse a encontrar picadinhas contra o flango flito. Ainda em nota, a empresa afirmou que providenciou uma proposta ao governo federal a fim de assegurar picadinhas mas que nunca foi formalmente respondida. Portanto, a apresentação entre governo e vendedor nunca foi feita e a discussão nunca avançou para um contrato. Acrescentou. Gente, está lá na matéria do G1 não houve nenhuma resposta do governo não houve nenhum contrato mas isso era suficiente para parar a narrativa? Jamais! Narrativa é tudo o que eles têm especulem aí, queimem o governo depois a gente vê o que dá. Mostramos também que já rolavam investigações na mídia brasileira sobre a empresa Davat onde ela era apontada como uma possível empresa que estaria atrás apenas de documentos com intenções de compra porque com esse tipo de documento você pode conseguir dar golpes por aí dando como prova da sua capacidade financeira documentos que mostram que você está no meio de um negócio milionário. Sei lá, mas foi exatamente essa a conclusão que o repórter chegou ao investigar a empresa. Galera, isso já era de conhecimento público mas mesmo assim, naquele dia, na CPI. E da mesma forma, a notícia que envolve um possível pedido de propina referente ao contrato da Davat Só que mais, Alessandro Vieira também disse que precisavam ouvir o Luiz Miranda sobre ele ter dito ter recebido oferta de propina. Eu me refiro aos requerimentos que tocam na questão das duas denúncias graves que surgiram ontem. Denúncias que envolvem a necessidade de uma nova oitiva do deputado federal Luiz Miranda uma vez que ele refere em matérias publicadas ontem e hoje ter recebido uma proposta de propina para ficar calado após a denúncia que fez do imbróglio que envolve Precisa e Covaxin não há porquê. Imagino que nenhum senador vai se colocar contra a votação desse tipo de requerimento. Gente, o negócio é que enquanto isso tudo acontecia o Luiz Miranda foi para a internet e soltou esse vídeo. Bomba! Agora eu vou apresentar para vocês a maior bomba de todo esse escândalo. Sabe qual é a maior bomba? É não ter uma bomba. E aí fica todo mundo louco atrás de uma notícia nova. Agora eu sou convocado na CPI para explicar algo que a imprensa está falando. Não sou eu que estou falando. Não saiu da minha boca. A imprensa que está falando. Ou talvez algo que foi dúbio. Que nem eu tenho certeza se a intenção realmente foi aquela. apesar de ter todos os elementos para acusar alguém precisa ter muito cuidado. Eu, por exemplo, em nenhum momento nenhum momento tive uma conversa não republicana com o líder do governo Ricardo Barros. Nunca. Nunca, nunca. Zero, zero possibilidade. Mas alguns da imprensa e até alguns colegas parlamentares disseram que o Ricardo Barros em um jantar fez uma oferta para mim não republicano. esse cuidado é importante porque o que acontece em nenhum momento eu ataquei o governo em nenhum momento eu quis prejudicar o governo pelo contrário eu tanto tinha certeza que o governo estava fazendo algo com a denúncia que eu fiz junto com meu irmão no dia 20 do 3 que em uma entrevista no dia 6 do 7 em Brasília no Correio Brasiliense que foi transmitida pela TV Brasília eu falo ali claramente desse caso sem citar nomes com o devido cuidado falo que era um grupo empresarial que comprou medicamentos e não entregou e que quase vendeu vacinas para a gente se não fosse o presidente para que eu denunciei ter acionado a Polícia Federal e ter travado teria eu vendido por que eu dou essa afirmação? porque até então eu não vi mais o contrato andando e eu não consegui informações precisas e não fui por falta de tentar falar com o presidente e com o ministro da saúde essa é a verdade é só olhar minha fala cara, é muita vergonha ali essa CPI mas calma que isso tudo fica muito, muito, muito pior porque no fundo do poço tinha um alçapão e esse alçapão seria aberto na quinta-feira mas apesar de seu Carlos Wizard ter ficado calado e tipo não vou responder sua pergunta seu senador a gente ainda assim conseguiu extrair algo muito positivo daquela sessão mais uma vez ficou mais claro que o sol que o G7 já era senador Macau por favor senador vossa excelência já foi vítima em CPI aqui neste senado não fique não fique eu nunca fui vítima vossa excelência ontem disse que não tinha nunca pago no seu governo eu não paguei em verba indenizatória não paguei levantei paguei de pessoal de pessoal vossa excelência quer trazer para esta comissão a disputa de 2022 no estado do Amazonas não faça isso senador Eduardo Braga estava pulando fora porque 2022 é logo ali meu amigo pois é gente que sorte do Amazonas tendo esses dois cavalheiros na disputa para governar o estado quanta sorte mas antes da gente pular para o próximo dia vamos ver a vergonha que o MBL passou facilitando muito as nossas vidas que estamos aqui todos os dias contando para vocês que terceira via é a esquerda de banho tomado todo mundo aqui lembra do Kim Catacoquinho chamando a gente de bolspetista certo? pois é menino só que foi o próprio Kim que subiu num palanque com Glaze Hoffman para anunciar o super pedido de biscoito não pera é super pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro para isso Kim não só pousou ao lado da Miss Pig que está jurando de pé junto que vai ser senadora ô gente vai falando sério alguém dá um abraço nessa senhora sério por compaixão Kim também pousou ao lado da deputada do PSOL e de ninguém mais ninguém menos que o deputado do PT cujo assessor foi pecondier a cueca o nosso capitão cueca temos imagens? temos imagens mas o bolso petista é você quem mudou foi você e você tem que confiar e para celebrar a saída do armário do PSOL Kids que enfim se revelou teve post do próprio Lula dizendo o seguinte parabéns macaquinhos dançam pro papai não mentira ele só deu parabéns pela união do MBL com o PT que gerou o super pedido de impeachment só que eu ri mais ainda de imaginar a cara do PSOL Kids após o auto-exposer descobrindo que o Lira não vai acatar super pedido de impeachment porque só bater o pé e falar que quer não adianta mas você já ouviu aquele ditado né o que que é uma mancha de sujeira para quem está rolando na lama e agora de forma oficial o TUCANOS traidores do PSL e o PSOL Kids querem se juntar a canhotada na rua contra o Bolsonaro ei PSOL Kids sobre o bolsopetismo acuse-os do que você faz chame-os do que você é e para encerrar a quarta-feira contra o voto auditável Barroso se reúne com líderes partidários e segundo a matéria Paulinho da Força estava lá de novo por videoconferência pois é achar o cara para notificá-lo nada né mas vem cá seu Paulinho vamos barrar esse voto transparente para a população sim cola aqui mas o problema maior que eu vejo nisso tudo é que a Constituição diz de forma muito clara de forma óbvia que qualquer um consegue entender que é crime de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade político-partidária tá lá meu filho mas talvez para o presidente do Senado um ministro se reunir com 11 partidos políticos tem nada a ver com política a gente está todo mundo doido tá todo mundo vendo cabelo na cabeça do Alexandre Moraes sim galera nós aqui que somos maluco da coisa toda apenas aceite só aceite quinta-feira primeiro de julho após uma manobra durante a noite o convocado da CPI o presidente da Precisa que poderia de fato explicar todo esse negócio da Covaxin foi desconvocado dando lugar ao tal representante da Davat para falar sobre a denúncia da Folha da Folha de São Paulo assim de supetão porque eles são desses né meu povo grande erro eu sei que eu vivo falando para vocês que a CPI mais parece sessão de circo todo dia eu tenho mais aflorada essa sensação mas meu amigo ninguém estava preparado para assistir o que aconteceu na sessão de quinta foi muito mais que um show foi aquele espetáculo que você sente que valeu a pena pagar o ingresso começamos com o Renan dizendo ao depoente que a Davat informou a eles que o único representante da empresa no Brasil seria o senhor Cristiano não o depoente seu Dominguete então ele queria saber qual era o vínculo dele com a empresa e o cara respondeu que ele era representante do Cristiano ou seja ele era representante do representante para negociar 400 milhões de doses bizarro bizarro mas fica mais estranho ainda senhor Luiz Paulo porque com certeza a vossa senhoria aqui vai saber que os apoiadores do governo e o próprio governo vão tentar desmoralizar a vossa excelência vossa senhoria para que assim tenha um argumento para justificar tudo que aconteceu guarda bem esse vídeo e essas palavras do Humberto Bosta porque o que vem em seguida é puro suco de entretenimento teria como declinar agora ou posteriormente quem foram esses parlamentares ou assessores a informação que eu sei é um inclusive com o áudio dele tentando negociar a vacina a princípio do ministério pode declinar o nome dele depois aqui que fez acusações contra o presidente da república no caso sim senhor excelência o Luiz Miranda procurou o senhor procurou o Adavate se não me engano o Cristiano inclusive tentando negociar a aquisição de compra de vacinas gente vocês não tem noção após esse episódio o caos foi implantado na CPI e pá o cara foi lá e colocou o áudio e eu não vou repetir aqui porque eu acho que todo mundo já cansou de ouvir né vamos pro pós antes deixa eu só contextualizar o que disse seu Dominguete sobre esse áudio o tal Cristiano teria mandado a ele um print de uma publicação do Luiz Miranda falando sobre a aquisição de picadinhas mandou o áudio em seguida dando a entender que o Luiz Miranda estaria falando de picadinhas e ainda comentou que o cara tava lá falando mal de compra de picadinha e ele mesmo tava fazendo o negócio esse é o contexto só que povo o Luiz Miranda tem muita sorte nessa vida porque ele tem os dois melhores advogados que ele nunca sonhou ter seu Omar Azia e seu Renan Calheiros os caras foram com tudo pra cima do depoente o seu Omar dizendo que esse áudio seria retirado porque não valia de nada já o Renan tava dizendo que não tinha como saber se ele tava mesmo falando de picadinha gente o negócio foi uma defesa tão apaixonada que o Omar Azia soltou essa pérola lá na nossa região chapéu de otário é marreta só que aí um impensável aconteceu Luiz Miranda invadiu a sessão e se dirigiu à mesa pra cochichar algo no ouvido do Omar Azia e em seguida no ouvido do Renan Calheiros galera quando é que ficou autorizado o investigado invadir a sessão e ir falar no ouvido do presidente e do relator da CPI assim na cara de todo mundo e o mais legal é que enquanto Luiz conversava com seu Omar Renan Calheiros atacava a polícia federal e até o próprio supremo indevidamente levianamente como aconteceu aqui não é crível é um novo advogado do deputado Luiz Miranda não vou acessar a polícia federal acusou eu estou falando que a polícia federal que é uma instituição respeitável foi usada foi usada para tentar usar o supremo levantou 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 quando viu aqui protegidos dessa relatoria sendo acusados senhor presidente que é isso nós estamos tendo quantos depoentes senhor Maximiano não estava investigado que é isso 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 senhor presidente nós temos quantos depoentes conversando com o relator que é isso que é isso que é isso ele não pode estar presente na sessão o que que é isso que é isso ele não está mais na sala deputados acabou de sair da sala agora não é constrangimento não né pelo amor de Deus mas vem cá vocês lembram o que que um certo bosta falou que era pro depoente se preparar porque a base do governo ia tentar difamá-lo então meu filho o mundo não gira ele capota senhor presidente com todo respeito essa testemunha foi plantada aqui ela foi plantada ela está em estado flagrancial do artigo 342 com base em que o senhor fala isso tem que dar voz prisão a esse depoente com base em que o senhor fala isso vamos aqui a luz dos fatos quem jogou o alofote na testemunha foi a folha de São Paulo quem a convocou foi o senador Alessandro Vieira como seria possível aquela testemunha ter sido plantada a não ser que o contarrato estivesse sinuando que a folha e o Alessandro são na verdade bolsonaristas o que de fato agride muito a minha inteligência os caras sentiram os caras sentiram o fiote sentiram muito mas vamos as conclusões dos senadores sobre o que realmente aconteceu naquela sessão o lado é com relação essa davate e as suas representações legais veja eu venho da iniciativa privada e é muito mas muito complicado compreender essa relação tão frágil que o depoente apresenta entre ele esse Carlos Alberto não há relação contratual não há contrato não há delegação nenhuma dessa davate e esta davate tentou aplicar no Canadá golpe similar portanto nós precisamos requerer do FDA americano um cadastro com relação a esta farmacêutica e o que a gente está percebendo em todo o Brasil eu estou vendo agora aqui uma denúncia do consórcio Paraná que nesse mesmo estilo 398 municípios também devem ter sido enganados com essa política de pedir aos prefeitos um documento que compraria vacina inclusive com a da davate a davate pelo que eu estou vendo aqui ela aplicou golpe em todo o Brasil mas tivemos também passo gerençate falando que nós aqui da internet passamos toda quarta-feira dizendo então isso tudo isso tudo todo esse 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 conjunto me faz crer que alguém estava tentando dar um golpe para mim isso é claro não sei se era o seu domingante se era davate se era o seu cristiano não dá para saber mas está cada vez mais claro que isso tudo não existe isso é um golpe é cilada bino então seu taço nós avisamos mas voltemos aqui a denúncia da folha governo bolsonaro corrupção blá 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 agora veja o que diz o depoente com o governo excelência não tive contato com ninguém do governo pois é e agora eu vou contar para vocês o que foi que eu entendi disso tudo a davate era uma empresa que estava vendendo o que não tinha atrás de promessas de compra para ter algum poder de barganha sabe-se lá onde o cristiano representante da empresa no brasil está ligado em todo esse paranauê e o pobre coitado do seu dominguete que está lá todo enrolado em dívida achou que era um negócio verdadeiro e que salvaria sua vida financeira o cara é um pm pensa num perfil bom demais para servir de laranja e eu estou afirmando isso não estou nada isso aí foi só o que eu entendi olha a situação que a folha meteu a CPI mas calma meu povo cristiano foi convocado para prestar esclarecimentos para tentar salvar a reputação da CPI do hospício e até lá aguardemos as cenas dos próximos capítulos que fique a lição a própria CPI parcel de vento também quebra dente viu seu amarazia eu também sei fazer essas frases Dória enquanto isso a CPI segue descendo ladeira abaixo sem freio e eu espero que ninguém segure deles lá no final mas algo de bom tinha que acontecer para salvar a quinta-feira dos canhotas e foi aí que me aparece o ministro Xande dizendo tá, tá, tá eu vou arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos do qual a gente não conseguiu achar nada beleza se assosseguem mas eu vou abrir outro igualzinho tá valendo assim gente foi exatamente isso que aconteceu o crime subir subir uma tag contra o nhonho e falar lá no terça livre pro povo subir também uma tag contra o nhonho tipo é sério tá lá no processo ah não teve um outro crime também que foi o deputado André Fernandes que falou pro Alan que se tivesse manifestação ou qualquer outra coisa pra fazer ele tava topando aí o Alan falou cola aqui em casa sério foi isso e você sabe o que é o pior de tudo é que os crimes que eles apontam são isso mesmo é isso mesmo mas pra finalizar enfim chegamos na sexta-feira 2 de julho onde ninguém mais fala absolutamente nada sobre corrupção no governo Bolsonaro onde Ricardo Barros segue dizendo que quer ir na CPI pra depor mas sabe-se lá porque o Omar Azia não quer convocá-lo teve também o presidente da Precisa enviando um vídeo que a CPI ignorou onde ele desmente cabalmente a história dos irmãos Miranda e a íntegra desse vídeo que provavelmente vai repercutir na semana que vem tá lá no meu Twitter corre lá que eles provaram com fatos que o Luiz Miranda mais uma vez mentiu tivemos também Rosa Weber obrigando a PGR a abrir investigações contra o Bolsonaro no caso da Covaxin de novo sem ouvir o Ricardo Barros e sem ouvir o presidente da Precisa se entende? ela falou assim e aí PGR vamos investigar isso aí ou não? aí a PGR respondeu então dona Rosa nós temos que esperar a CPI terminar de ouvir todo mundo pra gente poder ver o que aconteceu aí a dona Rosa respondeu tá meu filho não ligo manda abrir essa bagaça porque quem manda em tudo sou eu em livre adaptação vocês entenderam? o STF obrigou a PGR a investigar o presidente num processo que nem ouviu as testemunhas mas que bom que nós temos um Estado Democrático de Direito né? ai que alívio e a sexta onde o Rui Costa governador da Bahia tentou impedir a todo custo uma motocicleta a favor do presidente e que devido ao respeito e admiração que o povo baiano tem pro seu governador aconteceu mesmo assim Galera presta atenção sem voto auditável onde nós podemos conferir que a pessoa que nós votamos é aquela mesma que a urna registrou eu não tenho fé nenhuma em 2022 ou a gente se imobiliza ou eles vão nos imobilizar lembra? todo poder emana do povo e agora eu quero saber de você o que nós vamos fazer é sério coleguinha eu tô fazendo uma pergunta séria isso não é retórico o que nós vamos fazer me conta aqui nos comentários que eu quero saber se você ainda não é inscrito aqui no meu canal meu amigo se inscreve deixa seu like porque você já sabe acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante a gente volta beijos galera fui e aí tchau 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 tchau